Oi gente, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês os meus perfumes cor-de-rosa, separei todos os cor-de-rosa da minha coleção por causa do mês que a gente tá agora, que é outubro, né? Então a gente lembra do outubro rosa, que é um movimento que foi criado pra conscientizar as mulheres dos riscos que a gente corre, né? Do câncer de mama. Então pra gente não deixar de fazer o autoexame, pra gente marcar os nossos exames de rotina, não deixar de fazer a mamografia. Então o outubro rosa foi um movimento criado exatamente pra isso, pra conscientizar as mulheres que acabam deixando pra lá, não fazem os exames e quando descobrem que estão com câncer, geralmente já tá muito avançado. Então, geralmente as vlogueiras em outubro fazem maquiagem cor-de-rosa pra conscientizar as mulheres e fazerem parte desse movimento. Então eu resolvi fazer parte do movimento também, agora que eu tenho um canal, e já que o canal é sobre perfumes, eu resolvi separar os perfumes cor-de-rosa, pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar bem rapidinho, até porque quem acompanha o canal já conhece esses perfumes, pelo menos a maioria deles, tá? Então vamos lá. O primeiro deles é o Bem Me Quer Com Amor. No vídeo que eu fiz sobre todos os Bem Me Quer, esse aqui eu não tinha porque ele tinha saído de linha, e o que eu tinha antes eu dei pra uma amiga minha do trabalho, então eu tava sem, mas eu achei no Mercado Livre por um precinho, assim, razoável, tranquilo, pra um perfume descontinuado, e não perdi tempo e comprei. Aí tem cheirinho de melancia e é rosinha, muito bonitinho. O segundo é o Lado Rosa da Vida, tudo a ver, né, com o mês, com o movimento. É da Quem Disse Berenice, esse é um perfume bem fresquinho, eu acho que ele é ideal, assim, pra um dia de calor, você toma aquele banho e passa um perfume que não vai te sufocar, não vai te enjoar, a pessoa que estiver do seu lado não vai morrer sufocada, vai exalar, mas no ponto, não é aquela coisa absurda, mas também não fica rente à pele, é ideal mesmo pro calor, porque eu acho que ele não sai invadindo, assim, o espaço de ninguém, mas ele também não fica rente à pele, super discreto, fica assim no ponto, tá? Bem fresquinho, eu gostei bastante dele, e o vidro, pra mim, de todos, é o mais bonito, dessa linha da Quem Disse Berenice. Esse aqui é o Clever, eu acho que é Clever quem pronuncia, no outro vídeo eu falei Clever, eu tô super na dúvida, gente, mas enfim, esse aqui é da Mary Kay, da outra vez vocês ficaram curiosos pra saber como era que tirava aqui o borrifador, ops, tirei de cabeça pra baixo, mas é assim, só pra mostrar pra vocês, pra quem ficou curioso, é assim o borrifador, e esse aqui, né, um lado do lacinho é a tampa, aí você fecha assim, e bota assim de ladinho, enfeitando. Ele me lembra o Macadamia, da Natura, e ele me deu dor de cabeça, infelizmente, eu dei uma segunda chance pra ele, e ele me deu dor de cabeça de novo, então, eu provavelmente não vou usar mais, mas também não vou desapegar, porque eu gostei muito do vidrinho, e eu comprei com uma amiga muito querida, então, ele vai ficar na minha coleção. O Fantasy da Britney não podia faltar, porque é um vidro lindo, todo rosa, apesar das pedrinhas do meu vidrinho, que eram transparentes, agora estão ficando verdes, estão caindo, mas ele continua sendo lindo, ele é docinho, tem nota de cupcake, pra mim ele tem bastante cheirinho de bolo mesmo, bem docinho, bem gostoso mesmo, pra usar no frio, tá? Já falei dele bastante aqui no canal. Esse aqui é o Floratin Rose, teve uma época da minha vida que eu usei muito esse perfume, muita gente elogiava, eu gostava muito, 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 tentei usar, ó, dá pra ver que tá usado, fui trabalhar com ele, eu não acho ruim, só que fica toda hora me lembrando aquela época que eu usei o perfume, mas ele é muito bom e ele deixa rastro, as pessoas comentam, mas é o tipo de perfume que ou a pessoa ama ou a pessoa odeia, já vi muita gente falando mal, então é ideal sentir antes de comprar. Eu acho que ele é flor, pura flor, pra mim ele é só floral, não é doce, também não é muito fresco, é flor, é muito gostoso, eu acho muito gostoso. Esse aqui é o Coffee Seduction do Boticário, pra mim ele é idêntico ao Fantasy da Britney, que eu acabei de mostrar aqui, o Fantasy da Britney e o Coffee, as pessoas falam que não é idêntico, porque o Coffee tem nota de café, só que essa nota de café eu nunca consegui encontrar, então pra mim o Coffee Seduction do Boticário e o Fantasy da Britney são idênticos, e que coincidência, os dois são cor de rosa. Esse aqui é o Far Away da Avon, falei dele há pouco tempo pra vocês, ele é doce e é floral ao mesmo tempo, ele é muito gostosinho, pra mim tem um pouquinho de cheiro de boneca, mas olha, é no máximo duas burrifadas, e mesmo assim ainda corre risco de incomodar, porque muita gente odeia esse perfume, tem que ter muita personalidade pra usar, e não agrada a todo mundo não, então sente antes de comprar. O vidrinho é uma graça, mas ele é polêmico, então sinta antes de comprar. O vidrinho é lindo, cor de rosa, eu acho que vai cair. Não, ficou. Tá, vamos pro próximo. Esse daqui é o da Mariah Carey, eu comprei esse aqui, eu acho que ele é de 100ml. Ele tem o cheiro da minha amiga, é um cheiro bem suave, não deixa arrasto, não chama atenção, fica rente à pele, fica aquele cheirinho assim, que quem for dar um cheirinho assim no seu pescoço, ou então te dar um beijo, vai sentir, mas quem passar por você não vai sentir, é um cheirinho leve, eu acho que é um floral frutal, bem levinho, sabe? Cheirinho de pessoa que acabou de sair do banho também. Mas esse aqui, diferente do lado rosa da vida, se você passar perto de alguém, se alguém não vai sentir não, ele é bem suave. Mas eu gosto dele, eu acho o vidro também muito fofinho. Eu acho que é Luminous o nome dele, porque eu tô sem a caixa, ele não tem nenhum nome nele. Esse aqui é o Meow da Katy Perry, eu já falei dele também, ele tem cheirinho de moça delicada, de menina, mega, muito gostosinho, cheirinho doce, eu não acho que chegue a ser gourmand, aquele cheiro de comida, mas é um cheirinho bem delicadinho, um pouquinho assim de bala, mas bem no fundinho mesmo, de marshmallow, sabe? Mas nada assim, tipo, que você sinta, nossa, tem alguém comendo alguma coisa, não. É um cheirinho docinho, lembra marshmallow sim, lembra um pouquinho de bala, mas você não fica naquela, assim, naquela dúvida se tem alguém comendo alguma coisa ou não. Tem cheiro de perfume mesmo, não tem cheiro de comida. Muito gostosinho, um gatinho cor de rosa, eu amo gato, e amo cor de rosa. Esse aqui é o Splash da Barbie, eu sempre mostro ele pra vocês, eu tenho vários, pra mim, ele tem um cheiro idêntico ao Pink Sugar, idêntico não, porque ele puxa um pouquinho pra bala, que o Pink Sugar, pra mim, ele não puxa. esse aqui é o Pink Sweet, tem roxinho também, eu acho que tem o azul, o roxinho eu senti, não gostei, o azul eu não senti ainda, mas todo mundo fala que o rosa é o melhor, e esse rosa aqui é espetacular mesmo, gente, eu tenho, comprei três vidros, o primeiro já foi, esse aqui já tá assim, faltando uns três dedinhos, provavelmente eu vou comprar mais depois, é muito gostoso, tem cheirinho de açúcar, muito bom. Esse aqui é o cheiro de moça bonita, descontinuado, e muito querido, da Natura, muita gente queria ter esse perfume, que na verdade é uma água de cheiro, depois fizeram o perfume, mas acho que foi um ano só, que lançou aí, depois não voltou mais, comprei no Mercado Livre, ele tem cheiro exatamente do nome dele, ele tem cheiro de moça bonita, suave, cheiro de boneca, gente, todos os perfumes que as pessoas falam, tem cheiro de boneca, nenhum tem cheiro de boneca, como esse aqui, porque esse aqui, há muito tempo atrás, no meu primeiro emprego, eu senti numa amiga minha, e falei, nossa, que cheiro de boneca, aí ela falou que era esse aqui, eu comprei na época, depois eu não comprei mais, porque eu não era louca dos perfumes ainda, aí depois que eu comecei a me interessar de novo por perfume, eu lembrei dele, fiquei correndo atrás até conseguir, e consegui, eu usei um até a metade, que o menino eu comprei um, mas ele me mandou dois, um de brinde, um tá até a metade, e esse tá cheio, eu parei de usar porque eu tenho pena mesmo, que ele é uma delícia, ele tem mesmo cheiro de moça bonito, tem cheiro de moça delicada, meiga, ai gente, eu amo perfume assim, eu gosto que as pessoas sintam o meu perfume, mas eu também gosto de perfume com cheirinho assim, de menina meiga, não podia faltar o Pink Sugar, da Acolina, não vou tirar daqui de dentro, porque, é um sacrifício pra tirar com uma mão só, mas ele tá aqui dentro, da outra vez eu quase derrubei, mas, todo mundo já conhece, quem acompanha meu canal, sempre falo dele, é o meu cheiro, de todos os perfumes, esse é o que eu uso mais, ele tem cheiro de açúcar queimado pra mim, mas, muita gente fala que tem cheiro de chocolate, pergunta se eu tô comendo chocolate, esse é o tipo de perfume, que não tem cheiro de perfume, ele tem cheiro de coisas de comida, de, sei lá, de doce, de chocolate, de baunilha, porque, as pessoas sempre falam, nossa, tem alguém comendo doce, nossa, que cheiro de chocolate, me dá um chocolate, e não é, é meu perfume, pra mim, ele tem cheiro de açúcar queimado, mas, pras outras pessoas, não, e ele não tem nota, de chocolate, tá gente, é uma delícia mesmo, esse perfume, eu me apaixonei por ele, e eu uso no frio, uso no calor, uso quando eu quiser, esse aqui eu nunca mostrei pra vocês, esse aqui é o Baby Smell, da, da Avon, olha o tamanho desse vidro, gente, é muito grande, eu gosto muito de passar ele, quando tá calor, e, quando eu saio do banho, pra dormir, gente, dormir com esse cheirinho de baby, é cheirinho de neném, é uma delícia, é muito gostoso, não incomoda, sabe, não é aquele cheirinho que eu vou falar assim, nossa, eu vou passar, mas corre o risco de eu não conseguir dormir com esse cheiro me incomodando, e eu vou ter que levantar e tomar outro banho, não, com esse aqui não corre esse risco, é um cheirinho delicioso, que fica exalando no meu nariz, e cheirinho mesmo, parece que tem cheirinho de noite, cheirinho de cama, cheirinho de, de sono, de, sei lá, aconchego, é muito gostosinho, com certeza vocês já sentiram, porque ele é muito antigo na Avon, e também é cor de rosa, então é isso, gente, ops, cortou o vídeo, é, então, então é isso, é, eu separei esses perfumes só pra, participar mesmo do movimento, porque é um movimento muito importante, pra conscientizar as mulheres, então, espero que vocês tenham gostado, provavelmente vocês já viram, vídeos meus, sobre cada um desses perfumes, mas, era muito importante, que a gente participasse desse movimento, certo? Então, eu achei válido, falar de cada um deles de novo, e tinha alguns também, que vocês não conheciam, que provavelmente, eu não falei em nenhum outro vídeo, mas a maioria, eu sei que vocês já conheciam, eu agradeço por vocês terem assistido, se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam no canal, que eu posto vídeo, com frequência, na verdade, quando eu consigo, mas pelo menos, uma vez por mês, eu posto vídeo pra vocês, sobre perfume, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus, tchau, tchau.